Eu sou esporte e lazer, estou por toda a cidade Quer pra você se mexer, seja qual for sua idade Sou pro idoso, pro jovem, pra adulto e pra criançada Escolha atividade, só não pode não fazer nada Sou futebol, natação, sou bicicleta e corrida O dia inteiro e de graça, eu sou virada esportiva Sou São Paulo, São Paulo, sou São Paulo A Prefeitura trabalha dia e noite o tempo todo pra todo mundo Mexa-se e vem pra virada Sou São Paulo